O Centro Cultural de Inclusão e Integração Social da Unicamp, mais conhecido como CIS Guanabara, mantém, desde 2013, o Projeto de Extensão Universitária em Cultura e Arte, que tem como objetivo promover a inclusão social e a difusão de conhecimentos. O projeto oferece no espaço do CIS oficinas de artesanato, fotografia, rap e teatro. Atividades externas, como pintura e música, também são realizadas. Para os responsáveis pelo projeto, os cursos servem como ferramenta para a construção da identidade e a eficácia do trabalho desenvolvido é observada a partir da demanda da própria comunidade, como explica a coordenadora do projeto, Elisabeth Piva. Percebe também em multiplicações na comunidade, nas senhoras que nós atendemos aqui na parte de artesanato. Então, trazendo outras pessoas, trazendo ideias, sugerindo. Uma coisa também que a gente percebeu como motivo de multiplicação é que nós somos chamados hoje para oficinas externas. Idosos, crianças e jovens de escolas públicas e de instituições como ONGs e associações são beneficiados com os cursos. Quem desenvolve os trabalhos são professores de Arte e Cultura e bolsistas do SAI, Serviço de Apoio ao Estudante, de acordo com a graduação que cursam na Unicamp. Atualmente, o projeto conta com o apoio de sete bolsistas. Entre eles está Rodolfo, que contribui com a oficina de fotografia. Bom, a oficina de fotografia não é só uma oficina de fotografia, na realidade. É uma oficina que eu trabalho com fotografia, alguns dispositivos de mídia e trabalho também um pouco de cultura visual com os alunos do ensino médio. Basicamente, o que eu tento fazer é tentar tratar de uma visão crítica, de uma certa visão crítica, sobre os dispositivos de mídia e sobre a criação de imagens. Eu estou tentando aí com eles trazer um pouco do que se discute sobre o assunto e o quanto que essas ferramentas estão à disposição deles, o quanto eles podem usar algumas ferramentas de fotografia, mídia e tudo mais. O que eu espero com a oficina é que eles tenham a capacidade de quando observarem uma imagem, seja via jornal, revista ou qualquer outro mecanismo, assim, ou qualquer outro veículo, eles consigam lidar com aquela imagem de maneira crítica e analisar a origem, analisar o fator ideológico que está por trás daquela imagem, por trás daquele texto que vem embutido nessas imagens. No primeiro semestre, a bolsista Nina Giovanna atuou com as oficinas de teatro, que atendem jovens aprendizes para o trabalho. As aulas têm foco na comunicação e expressão corporal dos jovens. Desde o começo, eles começaram a ensaiar pequenos esquetes de teatro, em grupos pequenos, de cinco, seis alunos. E no começo eles eram bem tímidos, assim, corporalmente, né? Bem acanhados, bem fechados. E conforme a gente foi desenvolvendo o projeto, e todas as atividades que nós viemos fazendo no semestre, eles começaram a se abrir mais e perder a vergonha, perder a timidez, falar em público, se mexer, dançar. Foi muito positivo. Elisabeth cita como um dos destaques do projeto a oficina de rap, que tem despertado o interesse dos jovens. Através da música, eles começaram a ter, assim, trazer temas que eles próprios estavam vivenciando. Então, o bolsista, ele chegou com a proposta, e aí ela se expandiu, por exemplo, momentos da vida particular, ou na comunidade que eles vivem, começam a trazer os temas para cá, para virar música. Então, nós percebemos que virou uma forma de, uma interação, assim, diferente, onde eles podem expressar. E isso é arte, né? Quando eu posso expressar, através da música, no caso do rap, uma situação que eu vivo. Então, a gente observou que isso estava acontecendo aqui, de uma forma muito positiva. À frente da oficina de rap está o bolsista Fábio. Para ele, as oficinas e o rap servem como ferramentas para desenvolver a criatividade e a consciência social e política dos jovens. E nesse processo, surgem como resultado o aprendizado e a música. A gente já fez um rap, na verdade, o primeiro rap, a gente começou há pouco tempo, né? A gente está aí um mês junto, está fazendo um mês e meio, na verdade, que era o tempo previsto para a gente criar essa oficina. Então, é um tempo curto, mas ainda assim a gente já conseguiu desenvolver bastante coisa. Eles já tiveram aula de métrica, rima, ritmo. Tiveram aulas aqui que a gente teve que falar só sobre a aula de português, mais ou menos, explicar sobre separação de sílabas, sílabas tônicas, também sílaba poética, verso redondilho, explicar bastante coisa. Mas o importante também são os debates que a gente faz. A gente passa documentários que têm um cunho político, e social e tudo mais, para que eles consigam entender a informação e saber absorver ela, captar a informação e entender, e depois sintetizar aquilo que eles pensaram disso. E aí a gente passou um documentário chamado Picho, que fala um pouco da realidade da rua e tudo mais, e do sistema que a gente vive. Então, é uma coisa bem social e política. E depois que a gente passou esse documentário, na outra semana a gente fez um rap sobre pichação. E as demandas, as coisas que aparecem no próprio documentário sobre pichação, são coisas que estão enquadradas dentro da realidade deles. Com sintetizadores, utilizados para a construção da melodia, somado a inspiração, talento, criatividade e improvisação, nasce a letra. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas no site cisguanabara.unicamp.br Arte como crime, crime como arte, todos podem se expressar e a favela quer fazer parte. Legenda Adriana Zanotto